Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XIX. Ok, estamos aqui em Dali e vamos seguir em frente. Preparativo para o chefe que vai ter daqui a pouco. Sim, vou continuar com o Rubber Helm para proteger contra o trovão. Aqui não tem nada. Aí, aqui conseguimos esse item, protege contra gelo. O chefe sim, ele usa gelo. Aí, tira esse item daqui. Ok, peraí, peraí. Fiz coisa errada. Não posso mudar de equipamento. Pretendo botar errado. É, Silk Shirt, protege contra trovão. Não tenho nenhum outro equipamento que faça aí alguma coisa. É, deixa eu passar esse... Ah, eu passaria esse chapéu, mas... Não, passa para a Garnet, meu. Embora ela não vá lutar contra o próximo chefe. Então é isso, tem a Silk Shirt. É, Rubber Helm. E Leather Plate, que protege contra gelo. Beleza. Aqui, diabos, fica desequipando as habilidades. Ok, deixa eu ver. Todo mundo equipado. Não é todo mundo equipado. Com habilidades, pelo menos. Beleza. Então vamos para a vila. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Tem uma que é automático, que você vai para a hospedaria. Ah, não, automático não. É automático quando você entra na hospedaria. E aqui? Ah, no Final Fantasy XVIII tínhamos um truque de dinheiro infinito. E no Final Fantasy XIX também temos. E você consegue isso bem rápido no jogo, inclusive. Ok, só se certificar de que eu tenho tudo. Eu tenho tudo, né? Pelo menos um de cada item. Sim. Ok. Compre quantos whistries você conseguir, mas deixe uns mil gil sobrando. Beleza. O truque não é para agora, mas você precisa desse whistries para poder fazer eu executar o truque. É... Esse está frio. Acho que é um coisa... Coisas do tipo... Oh, me desculpe. Ahn? Pensei que eles tinham capturado ele já. Ei. Eu sei que ela é bonitinha, mas... Ok. Ah. Mesmo diálogo que já vimos antes. Beleza. Ok. Ahn... Essa carta já vimos, né? Já vimos. Beleza. Então vamos seguir em frente. É... É isso aí. Aí você vem para cá. Depois para cá. E vamos entrar na airship. Espera aqui enquanto eu pergunto ao povo se podemos pegar uma carona. Eu vou... Perguntar a eles. Oh, de verdade? Por quê? Não é para seu benefício. Eu estou fazendo pela princesa. Steiner. Ele estava tão resistente quanto a voltar para o castelo antes. Uma airship cheia de barrisos como aqueles que eu vi no castelo. Steiner... Era contra ir. Zidane. Zidane... O que você quiser. Vamos tentar... É... Dar um pouquinho de apoio para ele. Não. Não. Eles eram apenas bonecas. O que é isso? Você está se movendo? O que diabos está aí nos apontando? Ok. Vamos lá, Dagger. E um navio que não vai para Lindblum? Não tenho tempo para explicar. Vamos? Confia em mim, gata. Por aqui. A música, ela se chama Limited Time. Eu conheço de uma outra versão. Parece-se. Você não tem que se preocupar com nada. Você aparece sem esquivar. Mas, eu vou te levar para Lindblum. Prometo. Vai. Vai, Dagger. Vai, Garnet. Ok. Estou indo. Você está decolando? Uh. Suave. Ah. Hum. Quem nunca. Enfim. Uma cena de CG. Na verdade, não. Esse aí é o tema do Zidane. Esse aí no YouTube eu encontrei uma... Um cover em Ocarina. Que ficou bem legal. O cover do canal STL Ocarina. Vamos lá. Não é como se eu tivesse feito de propósito. Não. Imagina. Quem pensaria nisso, né? Por favor. Chega. Esse é o tom real... Da sua voz novamente. Você está bem, Vivi? Parece que eu vou ser sugado para o céu. Vamos lá dentro, Vivi. Vai, Vivi. Eu confio em você, Zidane. Eu tenho pressentimentos que ela não confia em mim ainda. Talvez ela vai me recompensar com um beijo ou dois se eu tentar o suficiente. Ah. Já? Zidane? O que foi? Tem alguma coisa errada? É o Vivi. Vivi? Eles estão vivos e se movendo por aí. Então esses magos construíram a vila com... Construíram na vila, trazendo novos. Ou vive? Vivi? Vivi? Olá. Você foi capaz de falar com algum deles? Não. É como se... Eles nem mesmo... Me vissem. Eu tentei. Várias, várias vezes. Mas... Eles nem se viram. Vivi. Eu preciso subir um pouco. Eu vou virar o navio antes que chegue no castelo. É... Fique de olho no Vivi. Ok? Certo. Isso aqui... Não é um baú. Você pode abrir. Parece um baú, mas na verdade é parte do navio. É aqui que está por trás disso. Ok. Espera. Tem um diálogo aqui. Que velho motor. Lindblom é o único lugar que vende motores de névoa. Eles devem estar usando o mesmo motor que eles compraram anos atrás. Essa coisa... Alexandria não é tecnologicamente avançada, mas... As coisas que vimos na vila de Dali eram tão... Mais uma... Mais um diálogo. Bom, estamos passando pela floresta maléfica logo. O chefe e os outros escaparam de segurança? Estou certeza que o chefe... Diria que não é da minha conta. Ok. Então vamos subir. Ok. O Steiner de 4 não é muito agradável. Precisamos ir até ele. Como... É bom. Basicamente o que ele diz? Como pude partir sem a princesa? Não posso acreditar que o navio saiu sem a princesa. Como eu... O que eu vou dizer pra... Rainha? O que você está fazendo? Você quase decolou sem a gente. Isso é porque a tripulação do navio... Hã? Ora você. Onde está a princesa? Na sala do motor. Ela está no navio? Ok. O navio está retornando para o castelo. Você será enforcado por raptar um membro da família real. Aproveite sua liberdade quanto você pode. Ok. Aqui não tem baú. Você só pode... É... E você não poderia voltar de onde você veio. Então apenas entre nessa cabine. Finalmente a rainha Branny ficará agradada. No entanto a princesa... É... Teria sido deixada pra trás se eu... Ajuda do ladrão. Eu vou... Fazer uma petição pela... É... Uma... Pra que ele... Viva. Sim. É uma coisa honravel. Honra... Honravel a se fazer. Mas... Isso foi porque a tripulação não escutava. Devo... Checar o... Os precedentes deles. Assim, é meu dever como cavaleiro. O quê? Ah, malandrinho. Vamos pro castelo não. Ou pelo menos não pra esse castelo. Certo. Mais um desses Black Wolves. O quê? Você. O que tem de errado? Alguma coisa... Está presa na sua garganta? Seu tolo insolente. Vira o navio. Ah, você não me pega. Eu vou alterar a sua cabeça por isso. Ei, eu acho que nós... Incomodamos eles. Mas eles não respondem a nada até... Respondi a nada até agora. Você é que começou esse problema. Me desculpe. Por favor, espere enquanto eu... Pego esse... Prendo esse tolo e... Viro o navio. O que tem de errado? Não! Vive! Você tá bem? Então o número 2 foi derrotado por uma criancinha. Você não é páreo para o meu poder. Que ahaha! Princesa! Por favor, fique... Ah, aí enquanto eu elimino essa criança. Vocês estão protegendo ele? Sem sentido. Vocês não são diferentes de... Bonecas sem... É... Mente. O que vocês podem fazer? Deem fora do caminho. Vocês ousam enfrentar um Black Watch? Eu disse... Sai da... Saiam do meu caminho! Saiam do meu caminho! Ok. Nas... Atworks... É... Oficiais... Cada... Personagem... Tem... Aparece em uma cena de CG. Com uma frase. Eu não lembro a frase de cada um, mas... A imagem do Vive... Acabou de passar. A imagem que aparecia... Isso aí. Certo. Você é mau, hein? Que crudade. Ah! Mestre Vive, eu vou ajudá-lo. Ei, caras. Tente não bater o navio. Dagger. Sim? Vamos cuidar do Black Wall. Você... Navegue. As coisas vão ficar... Cada vez mais perigosas agora em diante. Não é... Muito tarde pra virar. Você pode atravessar o castelo... Voltar pro castelo... Ou atravessar o portão sul... E... Pra Lindblum. Sua escolha. Eu vou ficar com você... Seja lá o caminho que você escolheu. Mas tente não bater o navio. É... Parece uma boa ideia. Ok. Tenha cuidado, Zidane. Fica bem. Não se preocupe. Por quê? Por que você fez tal coisa? Não eram seus amigos? Seu tolo. Você acha que eu... É... Sou que nem esses... É... Soldados rasos... Negos negros? Mesmo se eles não fossem seus aliados... Isso... O que você fez foi... É irrepreensível. Que ahahahah. Não se preocupe. É... Muitos deles serão produzidos... O que... O que é você? Ah... Os guarda-costas da princesa se reuniram. Que conveniente. E responda. Ah... Eu não faria... Não seria nada... De bom... Se eu respondesse. Já que vocês vão morrer. Ahahahah. Eu vou eliminar qualquer um que fique no meu caminho. Você vai tentar. Ok. Nessa batalha o... Vive vai começar com... Trance. E eu vou fazer o seguinte. Steiner vai ficar curando. Trance ele não gasta. Se você não faz nada. Então... Vive não vai fazer nada. Não temos granite no grupo. Então a cura vai ter que servir a poção mesmo. Ele tem três itens pra roubar. Esse é um deles. Fire out. Isso vai doer. O limite novamente vai ser 150. Antes que eu queira curar. Ele tem três itens como eu estava dizendo. Mas... Eu só vou roubar dois. Quer dizer... Eu vou... Agora que eu roubei os dois primeiros. Eu vou ficar batendo com o Vive e com o Steiner. Eu vou roubar com o Zidane. Se eu roubar, roubou. Se não roubou... Azar. Esse cara bate forte. E isso não é nem a maior preocupação do ataque físico dele. Essa magia pode pegar todo mundo. Então... Tenha o máximo de cuidado nessa batalha. Bom... Poderia ser parte do... Faça o... Tome o maior... Máximo de cuidado. Ataque a Kuzidane também. Mas... Acho que eu posso... Seguir roubando ele. Tentar roubar ele. Não é um item bem raro. Nem caro. E... Que nem vai demorar muito pra gente conseguir um. De outra maneira. Andara. Ouch. Trance, no Zidane. O que é uma notícia. Porque essa batalha já está quase acabando de todo modo. Bom... Como eu disse. Eu não faço questão de roubar esse cara. Então vamos... Liquidar com ele. Dying Tidal Flame. Ok. Eu vou bater com o Vive. E curar com o Stine. Esse cara não morreu agora. Morreu. Morreu. Maravilha. Quer dizer... Ele não morreu. Ele vai fugir. Seus... Vermes. Eu existo apenas pra matar. Então se mata. Quantos black waltz temos que lutar. Isso tá ficando ridículo. Eu acho que esse era o último. Como você pode saber? Você... Eu posso ver o portão sul. Ela vai conseguir fazer. Ela está indo pra Lindblum. Isso é o que eu vejo. Você... Aquilo. Eu vejo. Você vê. Aquilo. Nossos magos negros melhorados. Todos derrotados. Traídos. Steiner fez. Tudo culpa dele. Hum? Insável. O navio se torna. Não... Deixe... É... Não solte a... O timão. Número 3 está voltando. Verdade? Hurray! Mas... Tem alguma coisa errada. Está quebrado. Fiz a magia muito poderosa. Fizemos. Não há nada que possamos fazer. Partir devemos. Nós devemos partir. Fugir. Fugir. Eu existo apenas pra matar. Então se mata. Você vê o portão sul? Sim. O portão sul é um enorme portão construído exclusivamente pra airships. Mas... Manobrar por ele pode ser um pouquinho... É... Difícil. Você quer fazer isso, Dagger? Eu quero fazer por conta própria. Certo. Temos... Não temos permissão. Eles podem fechar o portão da gente. Deve ficar bem, no entanto. A segurança está totalmente... É... Relapsa. Quando eu... Passei pelo... Quando eu não vi o teatro. Vai ficar bem. Capitão... Dagger. Roger. É velho, mas... O... Motor tem poder. Tem potência. Devemos voltar. Princesa. Por favor. Volte. O... Blackwatch está indo na nossa direção. Podemos... Bater. Pode bater na gente. Dagger. Rush está certo. Está vindo pra nossa direção. Bata nele. Vá pelo portão sul. Não seja ridículo. E se o portão fechar? Dá uma maneira que possamos... É... Superar ele na manobra. Com esse navio cargueiro. Vamos... Passar pelo portão. Fechar. E... Trancá-lo. É a nossa única chance. Rustic. É... Aumente o poder pro máximo com aquela alavanca. Dagger. Fique no curso. Não importa o quê. Ok. Eu sei que você pode fazer isso. Certo. Aí teremos uma cena. Ok. Mago negro é esse. Quem perdeu o chapéu? Bom. Deve ser um dos magos negros que morreram agora. Toma. Boa, Vivo. Ok. O portão está se fechando mesmo, hein? Aê. Pelo menos passamos. Quase que o Vivo foi jogado pra fora, mas tudo bem. Só que o cara também passou. Pra atacar. Mas... Bem desastrado. Destruiu o próprio navio. Palhaço. E conseguimos sair do portão sul. Isso lembra... Bom, deve ser uma cena bem comum, mas lembra a Millennium Falcon saindo da Estrela da Morte no Retorno do Jedi, né? Ok. E não, não temos controle da Airship. Vai demorar pra... Podermos usar uma. Ok. E estamos... Indo pra... Lindblom. Aqui... É logo aqui. Eu acho que... É... Forçamos demais o motor. Por que esse silêncio, povo? É... Seguimos. Vão lá. Se alegre. É... O portão sul foi... Gravemente danificado. Foi minha culpa, não foi? Não se preocupe quanto a isso. Eles vão consertar. Seu idiota. O navio cargueiro... Estava... Ah... Todo destroçado. Exato. Destroçado. Perdemos toda a carga. E o portão sul foi destruído. A música é... One Danger Put Behind Us. Não posso acreditar que... Eu fiz parte desse... Debaco. Steiner. Sim, princesa. Eu fiz parte desse desastre. É uma expressão francesa... Usada em inglês também. E usada também em português às vezes. Não em português, em francês. Mas usam mesmo assim. Eu não queria envolver você nisso. Mas você nos salvou. Obrigado. Gente, as palavras... Eu não sou digno. Bom, agora eu me decidi. Eu juro proteger você, princesa, até que retornemos ao castelo. Como você se sente quanto é isso, Dagger? Ele vai nos seguir até o fim do mundo. Você está bem, Vindana? Ei, eu posso ver o portão principal de Lindblom? Aquele... Castelo de Lindblom. Que gigante. A cidade de Lindblom está dentro do castelo. Acho que Dagger e eu... Vamos nos separar, assim. Chegamos em Lindblom. Vejo. Apenas quando eles estávamos começando a ficar próximos... Zdany! Ou... Não, ele não falou Zdany! Zdany! Aqueles magos negros e eu... Nós somos... Os mesmos? Os mesmos? Eu não entendo, Mestre Vive. Qual é o problema? Eu não sei. Mestre Vive, por que você... Por que esses magos seriam o mesmo que você? E por que isso importa? Se eles são... Não é se está certo. Você é um indivíduo, não importa o que aconteça, Vive. Certo. Vamos para o deck, Vive. Você tem que ver Lindblom de cima. É o melhor. Olhe para o portão Falcão. Na nossa frente. Certo. É sempre impressionante em Final Fantasy como... Eles conseguem... A cada jogo, fazer um mundo novo, completamente diferente dos outros da série. Um mundo cheio de detalhes. Sempre bem construído. Às vezes colocam raças diferentes. Não é muito o caso do Final Fantasy XIX. Mas... Sempre impressionante isso. Beleza. Estamos em Lindblom. Eu falo sobre música, sobrenome e tudo mais. No próximo vídeo. Porque... Senão esse aqui vai ficar muito longo. Ainda temos coisas pra fazer. Uou. Esse castelo é enorme. É ainda maior que Alexandria. 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 Eu... Eu ainda não decidi que pronúncia eu vou usar. Sim. Eles não chamam de grande castelo de Lindblom por nada. Uma... Uma doca interna de airships. Isso é realmente fantástico. Mesmo... É... O Red Rose da Vossa Majestade caberia aqui. Dagger. Você não parece muito impressionada. Você já esteve aqui antes? Sim. Eu vim algumas vezes quando eu era pequeno. Eu não venho aqui desde que meu pai faleceu. Aí veio o comitê de boas-vindas. Isso é realmente uma velha airship. Saudações. Eu sou... Princesa Garnet, tio Alexandros. Eu imediatamente peço uma audiência com o regente Sid. Você deve estar brincando. Nenhum membro da família real. Quanto menos a princesa. Estaria em uma airship aos frangalhos como essa. Você... E olhe pra companhia que você tem. As companhias que você tem. Como ousa acusar a princesa de mentir. A princesa foi forçada a vir aqui em sucursantes extremas. Então mostre algum tipo de prova de sua herança real. Muito bem. Esse pendente. É a... Garra do Falcão. Não. A... Forma é diferente. Chame o ministro Artânia. Se você não fosse... Tão suspeito. Eles... É... Se você não fosse sujeito tão sujo. Eles não seriam suspeitando da gente. Ei. Eu não sou idiota com uma voz alta. E uma... Armadura enferrujada e suja. O que é? O que está acontecendo? Ah... Senhor. Temos... Distantes conhecidos que desejam ver o regente. E... Um deles está carregando um pedante. Que parece ser a garra do Falcão. Vocês estão dispensados. Eu vou cuidar disso. Sim, senhor. Tio Artânia. É bom ver você. Precisa. Por favor, me siga. O regente está esperando. Beleza. Vamos. Que vamos. Não sigam o regente. O ministro está descendo. Vamos vir para cá. E teremos dois baús. E um save point. Inclusive, esse Muggle. Ele tem uma carta para receber. Ganhamos o Glass Armlet aqui. O equipamento melhor para Garnet. Beleza. Temos outro baú aqui. E um save point. Então, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo. Vamos explorar Lindyburn. Então, obrigado por assistir. E até a próxima.